Há 16 anos, Vitor Cauã nasceu com uma paralisia cerebral. Ele perdeu a mãe recentemente, há 4 meses, em decorrência de várias complicações de saúde. A avó, Dona Madalena, é quem agora é pai, mãe e avó do pequeno Vitor e da Laiane. A avó Madalena está sem trabalhar, pois não tem com quem deixar os netos. A vida não é fácil, passam diversas dificuldades. Vitor toma vários medicamentos controlados para amenizar as dores e as crises. Os amigos são os que ajudam a família. Já aqui dentro do pequeno cômodo, eu vou conversar com a Dona Madalena. Ela que é uma guerreira, é uma avó, é uma mãe, é um pai, é tudo para os netos. Após a morte da filha, ela que tem sustentado a família do jeito que dá. E quando não dá, os amigos, os vizinhos, é quem estão ajudando com alimentação, com medicação. A vida não está sendo fácil, né, Dona Madalena? Para quem sempre batalhou, e assim, está sendo muito difícil para mim, porque só eu e eles dois, aí, para trabalhar, para sustentar eles, e agora com o benefício dele bloqueado, eu não posso. Não posso, eu dependo do benefício dele para sustentar eles dois. A senhora não está podendo trabalhar também, porque não pode deixar eles sozinhos? Eles sozinhos, porque não tem o que eu deixar. Aí eu não posso trabalhar. Aí eu estou vivendo com a ajuda dos vizinhos, dos amigos que podem me ajudar, das pessoas que estão me ajudando, esse tempo todinho. E é muito difícil, às vezes falta a medicação dele, ele tem condução, eu tenho que dar ele para o socorro. E eu não estou conseguindo pegar a medicação dele por causa disso. E a sua filha, como você falou para a gente, ela há pouco tempo faleceu, né? É, há pouco tempo. Mais quatro meses que ela faleceu. E foi assim, uma coisa que a gente não estava esperando. Aí foi uma coisa rápida, uma morte rápida que abalou todo mundo. Eu, principalmente, quando esperava perder minha filha nessa altura do ano, né? 27 anos. 27 anos, muito jovem, uma moça com tudo pela frente. Mas a doença veio e levou. Ela faleceu de quê? Qual foi a doença? A tuberculose. Aí pegou pneumonia. Aí depois o coração desenvolveu muito rápido devido o remédio da tuberculose. O fígado encheu muito. Aí veio parada respiratória, não conseguia mais respirar quase sozinha mais. Aí, aqui dentro de casa mesmo, ela passou mal. Aí fiz inalação. Tentei reanimar ela, mas teve uma parada respiratória rápida. E a senhora, como vó, como mãe, assumiu essa responsabilidade de cuidar dos netos? Cuidar deles. Porque a mãe já foi. Ainda mais ele, que é desse jeito, para ser no cuidado especial. Aí eu peguei ele isso para mim. A alimentação dele é diferenciada? É mingau. É só mingau. Vitaminada de banana, suco de fruta. É a alimentação dele. Porque ele não consegue engolir coisas grossas. Tem que ser mais alimento pastoso. Mais pastoso. Só alimentação pastosa. Então me conta, me conta rapidinho aqui. Está chegando o Natal. Dia 25 está bem aí. Hoje já é dia 23 de dezembro. Tem alguma coisa preparada aí para essas crianças? Para uma noite especial? Ainda não. Ainda não. Eu espero que o senhor vai aproveitar esse ar, né? Mas até agora não. Tenho dois panatônicos que trouxeram outro para eles, mas isso aí eu não tenho não, ainda não. Quando você pudesse fazer um pedido especial hoje, o que você pediria? Eu pediria o melhor para eles, né? Uma ajuda que pudesse me ajudar para eles dois. Porque a minha preocupação é eles dois. Quero o melhor para eles, poder cuidar deles melhor. Porque eles vão depender disso. Gente, estou olhando aqui dentro da casa da dona Madalena. É uma casa pequena. É só um cômodo, né? É só um cômodo onde ela divide sala, quarto, a cozinha, banheiro que fica ali atrás. Aqui dentro mesmo, aqui ó, ela estende as roupas, ó. Nesse período de chuva tem que estender dentro de casa. E ela não tem nem cama, gente. Olha só, o colchão fica no chão. O colchão fica no chão. O Vitor fica no chão também, junto com a irmãzinha deles. É aqui que eles dormem. É aqui que eles compartilham as dores. É aqui que eles sorrirem. É aqui que ela, todos os dias, batalha para ter o que comer com os netos. E como ela falou, o Natal está bem aí. Ela não sabe nem o que fazer, não sabe se alguém vai doar alguma coisa, não sabe se vai ter um bolinho para as crianças, se vai ter algum brinquedo, que geralmente as crianças gostam de brinquedos. Não tem nada ainda providenciado? Nada, nada ainda. Nada providenciado ainda. Estou vivendo pela fé. O Senhor vai ajudar. E a gente também percebe que a Laiana, ela tem uma dificuldade em se comunicar, né? Ela já tem sete anos também. Sete anos e tem essa dificuldade. Ela não fala direito, não consegue falar. É assim, enrolada. Até chamo ela de venezuelana. Digo, só venezuelana não é de entender, ela morre de ir. Mas é assim. Aí já levou no médico também e não conseguiu saber o que ela tem, o que dificulta ela falar. É, eu quero conseguir um neuro para ela, para ver se, ver o que, descobre o que ela tem mesmo. Eu quero descobrir o que ela tem para cuidar dela, né? Porque ela não pode ficar assim. Então são duas crianças com problemas, vamos dizer, de saúde. É. Aí ela está, é assim, não fala direito. Já levei da psicóloga para o psicólogo, que não é a língua pregada. E ela tem essa dificuldade de falar. Ela tem brinquedos? Ela ganhou os brinquedinhos ontem, umas bonequinhas, uns joguinhos de coisa. É que ela ganhou. Quem que deu para ela? Quem foi que deu? O senhor que veio ontem aqui comigo. Aí eu trouxe os brinquedinhos para ela. Uma pessoa que sabe da tua dificuldade, da tua luta e veio aqui. Foi, veio aqui. Aí veio, trouxe um brinquedo para ela, uma cesta básica. Aí ficou e trazia até uma cama para ela. Olha, a Laiane está brincando com os brinquedinhos aqui que ela ganhou ontem. De uma pessoa que veio aqui, que conhece a mãe dela, conhece a dificuldade dela. Quer ganhar uma boneca de Natal? Té. Quer? Té. Uma boneca maior? Traté. Ela não tem muita facilidade de falar, né? Como a avó dela explicou. Ela entende, ela ouve direitinho, mas não consegue falar. Mas ela entende o que a gente diz e quando a gente pergunta se ela quer um brinquedo. Quer mais brinquedo? Quer. Quer? Té. Perguntou se quer brinquedo, ela responde na hora. Quer brinquedo? Té. Mas ela não consegue falar. Tu quer uma boneca? Té. Só concorda, viu? Só concorda, né? E você vai ganhar uma boneca, viu? Té. Té. Uma boneca dessa. Só que grande. Que os sonhos da pequena Laiana sejam realizados e que a família possa voltar a sorrir. No colchão do chão do pequeno cômodo, eles estão ali. Se abraçam, pois o que importa é o amor. Você. Você que quer ajudar essa criança, essa família, com roupas, brinquedos, cadeira de rodas, o endereço fica na rua Maranhão Sobrinho, número 29, no bairro Compensa 2. O ponto de referência fica por trás do 8º Batalhão da Polícia Militar. Ajude, faça o Natal deles ser bem melhor.